3, 2, 1, vamos lá! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre o Luan. O Luan, jogador do Corinthians, que pode ter portas abertas no Bahia. O presidente do Hírio Monteiro Alves fala sobre esse assunto. Bahia que tá fechando aí com o Grupo City. E também vou falar sobre Everton Cebolinha. Caminha a passos largos para ser jogador do Flamengo. Muito em função do Benfica, de Portugal, o clube dele. É não querer mais o Everton Cebolinha nessa temporada. Não está nos planos. E eu vou explicar tudo pra vocês. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Compartilhem os vídeos, porque todo dia tem muita informação pra vocês. Como, por exemplo, do Luan. O Luan é um jogador que não marca um gol há mais de um ano. É um jogador que, nessa temporada, jogou apenas 3 partidas como titular. É um atleta que não tem tido a intensidade nos treinamentos que pede o técnico português Vitor Pereira. O Vitor Pereira até gostaria de relacionar ele, mas ele voltou a sentir um incômodo no quadril. E isso gerou uma insatisfação muito grande dentro do clube. E a gente já trouxe a notícia aqui no canal, aliás, em primeira mão, de que o Luan, na janela de transferências, não deve continuar como jogador do Corinthians. E o presidente, Duílio Monteiro Alves, confirmou que teve um interesse do Bahia na última janela. Não deu certo e ele abre as portas pra um possível interesse do Bahia novamente nessa janela. Lembrando que o Bahia tá, em vez de fechar, com o Grupo City, como a gente falou aqui também no canal. Vamos ouvir o presidente falando sobre essa questão do Luan com o Bahia e outros clubes que também já começam a sondar o jogador? Vamos ouvir. Inclusive, no canal tem vídeo falando sobre essa questão do Bahia com o Grupo City, como um dos interessados que já teve alguma situação dessa. É possível que isso volte a esquentar ou o Luan fechou a porta pro Bahia já? Não, acho que não. Isso é uma pergunta, na verdade, que tem que ser feita a eles, né? Mas eles tiveram interesse em que o Luan fosse jogar lá. Acabou não dando certo. No momento, o Luan não foi. Eu não sei se o interesse vai continuar ou não e o que mais pode aparecer, né? A gente tem algumas consultas, alguns clubes que procuraram, de dentro e de fora do Brasil, mas só como consulta, por enquanto. Então, a gente tem que aguardar, né? As coisas no futebol, não sei se o City ou o Bahia, nem se vai ser feita a fusão, né? Eu sei que eles estão em negociação, não sei se o negócio vai se concretizar. Mas a gente quer o melhor pro Luan e o melhor pro Corinthians. Então, se essa oportunidade aparecer e for boa pra todas as partes, é uma possibilidade. Mas o ideal e o que eu queria e quero muito, quando trouxe, é que o Luan jogue aqui com a gente que ele pode nos ajudar. Essa entrevista exclusiva que o presidente do Hélio Monteiro Alves deu pro canal, a gente vai acompanhar na quarta-feira de manhã. Vai falar de vários assuntos e um pouco mais sobre essa questão do Luan. O Luan, que é um jogador que é querido dentro do clube. Aliás, o próprio presidente falou aí a questão do Luan, de expectativa de que o Luan fosse virar, sim, um grande jogador do Corinthians, mas foi algo que não deu certo. A torcida do Corinthians, no último jogo contra o Juventude, na vitória em Itaquera, xingou o Luan. A torcida do Corinthians não quer mais o Luan na próxima temporada. Então, é algo que o Corinthians vai resolver. E se o Bahia, que está aí em vias de fechar um acordo de venda pro Grupo City, tiver o interesse de contratar o Luan, o Corinthians não vai fechar a porta. O Corinthians não vai dificultar a saída. Lembrando que o aporte financeiro, no primeiro momento, do Grupo City com o Bahia é pra estrutura do clube, pras dívidas do clube, mas também vai ter ali um valor pra investimento em reforços pro elenco do time do Guto Ferreira. E o Luan pode ser uma possibilidade. É um jogador que, de repente, vai respirar ares novos e aí, quem sabe, pode dar certo no Bahia. Mas lembrando que ainda os clubes não conversaram sobre o Luan. Existe só, por enquanto, uma expectativa de retomada de conversa, algo que aconteceu na última janela, como explicou o presidente do Ilho Monteiro Alves. Ó, vamos falar da Centauro agora rapidinho, porque sempre tem uma promoção pra você e sempre tem o cupom HERNANDEZ, que vai te dar 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro e dá uma entradinha lá na nossa vitrine virtual, que tá sempre recheada, sempre legal, muitos produtos da nossa querida Centauro. Everton Cebolinha, jogador que gerou muita expectativa, saiu do Fortaleza, foi pro Grêmio, foi multicampeão no Grêmio, seleção brasileira, porém, não teve, assim, uma grande última temporada jogando pelo Benfica. O Benfica que trocou de treinador e essa nova comissão técnica não quer o Cebolinha. O Cebolinha não faz parte dos planos do clube. Então, é um jogador que o próprio clube português coloca pra negócio. Mas, ninguém vai pichotar um ativo, né? Então, o Benfica começou a jogar no mercado, deixar bem claro no mercado que o Everton Cebolinha é um jogador que estaria pra negócio. E aí, surgiu, claro, o Flamengo. O Flamengo que já teve um interesse, já demonstrou um interesse no Everton Cebolinha. Os dois clubes estão conversando. É uma negociação que tá caminhando muito tranquilamente. E o Benfica não vai, assim, vender o Everton Cebolinha num valor absurdo de mercado. Não vai colocar ele caro pra clubes brasileiros, por exemplo, como o Flamengo, que tem total interesse. Porque eles venderam o Darwin Nunes, que é o uruguaio, para o Liverpool, num valor alto. Ou seja, o Benfica quer vender os seus jogadores pra rapidamente ir ao mercado e repor essas peças. Os dois clubes estão conversando e já existe, assim, um alinhamento na questão de valores. É isso que tá faltando para o Flamengo avançar no negócio e, assim, contratar o Everton Cebolinha, que é um desejo do clube já antigo. E, evidentemente, Dorival Júnior não iria se opor à contratação de um jogador de seleção brasileira. Um jogador que saiu do país consagrado, vencendo títulos com o Grêmio. E é um jogador que chegaria pra somar, chegaria pra dar uma mexida nesse elenco do Flamengo. Ou seja, pro Flamengo seria uma grande contratação. E pro Everton Cebolinha seria muito bom voltar para o Brasil e jogar, por exemplo, num Flamengo. Quem sabe voltar à seleção brasileira. Fica difícil imaginar o Everton Cebolinha numa Copa do Mundo. Mas, né, é uma questão que pode acontecer, já que o Everton Cebolinha é jogador que quer voltar a ficar na vitrine por causa da seleção brasileira. E você, torcedor, o que você acha dessa questão do Luan? Seria bom ele ir pro Bahia respirar ares novos? E você, torcedor do Bahia, receberia o Luan? E o Everton Cebolinha, em Flamenguista? Vai cair como uma luva nesse time, né? Sem dúvida nenhuma. Deixa os comentários aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e sempre dar o seu likezinho, porque a gente tá fortalecendo e a família do canal tá crescendo ainda mais. Tamo junto!